Meus amigos, agora eu preciso dar uma saída. Vou deixar vocês aqui tomando conta dessa Godzilla, né? Afinal, com qualquer vacilo ela pode aprontar. Então não deixem ninguém se aproximar, não deixem ninguém chegar perto pra perguntar nada. Apenas protejam o território. A gente vai achar um meio de selar essa criatura e garantir que ela não vai fazer nenhum mal daqui pra frente, ok? Eu agora preciso sair. É muito provável que eu vá me tornar o rei do vulcão. Mas eu acho que esse cargo não é pra mim. Bom, isso não me interessa tanto. O importante é que eu devo continuar seguindo a minha vida. Quem sabe encontrar uma companheira agora, né? Afinal, a companheira que eu tinha era problemática. E quem sabe até ter filhotes. Vambora! Vamos nessa. O dever me chama! Ainda mais que agora eu tenho um poder extraordinário e passar minha linhagem adiante seria muito bom. Mas primeiro vamos quem sabe tentar encontrar uma companheira, né? Essa é a parte crucial. Depois que eu ter uma companheira, aí sim poderei quem sabe ter os meus filhos. Ha ha! Aí eu terei uma vida de rei. Ué! Ué! Que luz é aquela ali? Forte no meio? Tem uma luz muito forte perto das nuvens? O que que tá acontecendo naquela área? É estranho! Opa! Opa! Sumiu! Sumiu a luz! Sumiu! Bom! Eu tenho... Eu tenho que ver o que é isso. Eu tenho que investigar. E agora? Será que tá muito longe? Ah, eu não sei. Mas eu tenho que ir lá. Foi muito pro lado de lá. Eu tenho que ver o que é aquilo. Ah, vambora, vambora. Sobe e... Vamos nessa. Vamos ver. Será que eu me perdi? Será que é pra lá? Acho que é pra lá. Eu vi uma luz forte. Estranha, na verdade. Vamos ver se é algo interessante. Ou se é só a entrada de um meteoro na atmosfera. Vámonos! A toda velocidade! É por aqui. Eu tenho certeza que é por aqui. Tô ouvindo uns barulhos estranhos. Ah, são só essas criaturas? Criaturas? Aquele brilho. Eu acho que tava pra esse lado. Eu corri até aqui. Será que eu dei uma viagem em vão? Ah, eu não acredito. Não pode ser. Bom. Ah, tem um vulcão ali. Na verdade, tem magma fervente aqui na minha frente. Talvez seja algo relacionado a isso. Não sei. Talvez seja melhor eu ir embora. Olha só! O que é isso? Isso me é familiar. Isso me é... Isso me é familiar. Criatura do fogo. Bicho de fogo. Ser do fogo. Não. Como é o nome? Como é o nome? Eu não lembro o nome. Eu não consigo me lembrar o nome. Ser do fogo. Criatura do fogo. Guardião do fogo. Não. Ele não era uma criatura boa pra dizer que era um guardião. Ah, lembrei! Mestre do fogo! Você é o mestre do fogo? Você voltou? Não, peraí. Eu acho que não. Não tá parecendo tanto com o mestre do fogo assim. O mestre do fogo tinha detalhes pretos nas asas. Já essa criatura aqui não tem os detalhes que ele tem. E um detalhe que eu estou vendo aqui é o fato daquele brilho ter sido perto. Dessa lava e agora temos uma criatura relacionada àquele mestre do fogo aqui. Que ele não foi nada benevolente. Roubou meus poderes e ainda quis me prejudicar. E agora? Já sei. Vou tentar acordá-lo. Criatura, acorda! Acorda! Vamos, vamos! Acorda! Não quer acordar? E agora? Será que aconteceu alguma coisa? Será que foi enviado pra cá? Eu não sei. Talvez eu devesse jogar no magma fervente pra ver se essa criatura se recupera. Provavelmente deve ser no fogo também. Uma dose de radiação poderia fazer mal. Vamos! Acorda! Pelo visto, tentar acordar no grito não vai dar certo. Talvez as toxinas dessa criatura possam ajudar. Vamos lá! Eu espero que isso sirva a você. Se você conseguir comer, pelo menos. Se não conseguir comer, eu não vou poder fazer nada pra te ajudar. Pelo menos até eu saber quem você é. Talvez eu deva colocar a comida mais perto. Opa! Parece que... Parece que tá se movimentando. Parece que resolveu comer. Olha! Tá comendo! Isso! Vamos lá! Coma! As toxinas vão te ajudar. Isso! Muito bem! Muito bem! Ah, criatura! Agora só depende de você! Vamos! Opa! Opa! Se levantou! Se levantou! Ei! Vamos, me diga! Quem é você? Hã? Fale comigo! Oi! Ah! Ai! O que aconteceu? O que... O que aconteceu? Quem é você? Eu? Ah, eu sou quem ajudou a acordar você. Você tava desmaiado aí. E você comeu das toxinas dessa artopleura e agora isso tá melhor, aparentemente. Ah! Muito obrigado! Muito obrigado! Ah! Eu provavelmente iria... Eu iria pra outra vida. Eu iria falecer. Meu corpo estava fraco. Eu estava viajando no espaço. E acabei caindo nesse planeta. Ah! Muito obrigado! Mas agora eu acho que já estou bem. Bom, isso não importa tanto. Me diga, quem é você? Você tem alguma relação com o Mestre do Fogo? Fale pra mim. Ah... Sim... Eu sou filho do Mestre do Fogo. Eu estava procurando por ele. Você sabe me dizer onde eu posso encontrá-lo? Hum... Hum... É uma história complicada, viu? Porque... O Mestre do Fogo, na verdade... É um traidor. E é somente isso que eu tenho a te dizer sobre esse assunto. Ah... Um traidor... Assim... Não pode ser, não. Não pode ser, não é. Infelizmente, ele é. Saiba que ele estava roubando poderes de outras criaturas. E eu não vou dizer exatamente de quais criaturas ele roubou. Mas saiba que o seu pai não tem a ficha livre. E eu espero que... Você não se torne uma criatura má, assim como o seu pai foi. Ele teve um destino não muito bom... Por fazer atos de maldade contra... Criaturas as quais não merecia. E ele pagou por isso. Você não siga o mesmo caminho. Pois pode acabar se prejudicando. Adeus. Ei, espera, espera, espera. O que foi? O que você deseja? Vale pra mim. Aproveite enquanto eu estou aqui pra ajudar. Olha... Eu não tenho nada a ver com os atos dele. Eu não sabia que ele... Quer dizer, eu sabia que ele fazia algumas maldades. Mas eu não sabia que ele chegaria tão longe. Eu posso ir com você. Eu posso ser o seu amigo. Provavelmente eu não tenho mais ninguém no mundo, então. É somente por isso que eu estava atrás dele. Ele havia me deserdado. E ele havia me abandonado também. Por favor, deixe que eu vá com você. Olha, criatura. Eu estou procurando alguém para ser o rei do vulcão. Alguém de bom coração que não... Pretenda fazer maldades. Se quiser, pode me acompanhar nessa jornada. E com certeza é muito longa. É só vir comigo. Vambora. Acho bom correr, criatura. Vambora. Isso aí. Vamos nessa. Bom, eu tenho que ver se essa criatura tem alguma ligação com aquele ser malevolente. Se não tiver, pode ser até que eu deixe ele ser o próximo rei do vulcão. Porque esse cargo é muito provável que eu não vou querer para mim. Vambora, garoto. Vamos nessa. Essa criatura talvez tenha muito o que aprender. Afinal, o seu pai o deserdou. Com isso, ele pode aprender a bondade e... A não querer estudar poderes de criaturas aleatórias. E sim, apenas de seres que são maus. E se eu treinar ele para isso, com certeza... Ele pode adquirir esse conhecimento e usá-lo a favor do bem. Então, vamos nessa. Que a nossa jornada continua. Vambora, garoto.